Fala caralhinha do Youtube, muito boa tarde aqui quem fala é o Renato Jogando, mais um vídeo de Far Cry 6 Vamos lá falar das nossas missões Tá chegando o dono da porra toda, me pinga! Temos que limpar essa bagunça papi, ah e tenta pegar um dos ovinhos deles para mim, talvez eu consiga sair ganhando um pouquinho nessa história Ok papi, hora dos ovos, nenhum quebrado hein? Beleza, depois vou voltar a fazer a saquinha de galopi Distância Uns dois quilômetros Fala pertinho Fala pertinho Vou abrir esse mapa aí Tchau 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 Você vem comigo, bichinho. Melhor quebrar os ovos que falam. Luz só? Luz que não tem que pegar mais, tá bom. Luz, tem que pegar mais. Luz, tem que pegar mais. Deixa eu tirar o... Ah, que loucura da porra é isso aí? E já foi, né? Tá rolando uma musiquinha, eu nem sei a gente nessa carro de fora aqui, ó. Tá ligado aqui. E aí E aí Tchau, tchau, bichos. Vamos lá, Olúcio. Não deu mais nada menor, né? Aqui, eu fui. Caraca, eu encontrei ele, não é para fora não? Caraca, eu encontrei até que sacanagem Pô, eu queria ser barraba, mas o controle não está deixando Olha os pintinhos, os pintinhos subindo Olha os pintinhos Ah, eu vou utilizar melhor, tem umas partes ali ainda Posso ir? Posso Mais alguma coisa para entrar Quem é o bom garoto, hein? Está sozinho aí, meu amigo Já foi tudo, né? Ah, não errei ele Caraca, o controle, me ajuda Meus controle já está mais útil Não consigo jogar direito Nervoso Cobre A A Autan Cabeça Vamos peligrar o impido de galo Certo, basta, chico In light Filha, falta ele Agora a gente está vendo, eu, esse filme soube Falta um Pente aqui já foi Deve ser alguma área para cá então. Aqui ó. Ah, aqui. Aqui não quebra. Só pode ser aqui dentro. Não, aqui já foi. Aqui não, aqui já pegou aqui, ali já quebrou, 2, ali já quebrou 3, aqui 4, e cadê o que entra? Ah, ela ficou dentro dessa casinha aqui. Não sei se dá para subir. Onde que está esse cara? Está bem escondido. Ah, está aqui. Estou por aqui desses bichos. Vai se fuder Galo! Vai se fuder! 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 E aí Elvis, estou com o seu ovo aqui. São e sal. É o seu amigo? Ah, é mesmo? É muito legal! Você parece arrasado. Qual é a história desse ovo, Elvis? Todo mundo em Yara tem um bico paralelo. Rinha de galo custa caro. Não esquenta, tá? Só volta para cá. Beleza. Beleza. Pô, eu estava no caminho facinho, eu não vi. Fiz o mais difícil, eu não consegui pegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, olha, Dani. Aqui tem rinho de galos Para um lugarzinho especial Aqueles galos insanos ainda estão soltos por aí Então toma cuidado, viu? Cê é do caralho, papi Nossa amiga aqui Olá Não consigo dormir Fecho os olhos e só vejo José e os três porquinhos lá da igreja Esses filhos da puta têm que morrer Fiquei encarando um deles O desgraçado sorriu pra mim Ele sorriu enquanto meu pai morria Localizamos eles graças aos soldados que se juntaram a nós Os três tenentes estão festejando num hotel Sim, galos Eu tô ocupada com esses recrutas, não dá pra eu sair Quero que você vá lá matar esses tenentes, Dani Mata todos eles e faz o José entender a mensagem Suerte, Dani Beleza, um quilômetro Opa, tem três, quatro coisas pra fazer aqui Acho que são dois depósitos Opa, tem três, quatro coisas pra fazer aqui Opa, tem três, quatro coisas pra fazer aqui Opa, tem três, quatro coisas pra fazer aqui Opa, tem sete, quatro coisas pra fazer aqui A 방송ar ajuda mesmo Aiêêêêêô Vou passar presente no aeroporto ali Eu vou ficar um pouquinho longe, mas tá bom Ficou longe não Ficou longe não Aí, tô chegando no hotel Esse bando de comer merdas vai aprender o que é o toque de recolher agora Hoje é um grande dia, saudade Os terroristas foram derrotados Ficaram no fomeiro, está morto Melhor eu ficar ali Foram as tripas do traidor espalhadas pela praça verde Portanto, podem aproveitar seus dias com sorte Esqueçam fulgo às responsabilidades Vocês merecem essa generosa recompensa Vai, Oluço, vai! Meus queridos Vocês sentem seu viver de ser lindo e orgulho O terrorista Carlos Monteiro está morto Por causa dessa grande conquista Vocês merecem um descanso de todos os deveres e obrigações Vão e aproveitem o sorte Mas não se esqueçam de quem deu esse presente Felicidades, meus soldados Iara se tornou um lugar melhor do que a morte de Carlos Monteiro Vocês demonstraram grande lealdade e coragem E provaram que merecem todo o meu respeito Este resort é meu presente para vocês Espero que aproveitem a grande honra E desfrutem de seu tempo aqui Merda, uma câmera Ainda está chovendo ainda Atenção a todos os militares Aqui quem fala é o leão General José Castilho Os terroristas foram atrás dos autos-comandantes Para tentar me assustar inutilmente Eu lhes garanto que isso jamais funcionará Porque como todos sabem, nada me assusta Nem Deus, nem a morte Ah, dá Hum Parece que ele está no rancho dele Agora acha o outro tenente Hoje é um grande dia, soldados Os terroristas foram derrotados E Carlos Monteiro está morto Tudo o que restou no mundo Traitoras espalhadas pela praça brasileira Portanto, podem aproveitar Seus dias de sorte Esqueçam pouco as responsabilidades Vocês merecem essa generosa recompensa O que é que eu tenho aqui? O terrorista Carlos Monteiro O terrorista Carlos Monteiro Esqueciam o relato, que é o que eu achei A gente resolveu a cara Por causa dessa grande conquista Vocês merecem o descanso de todos os deveres e obrigações Vão, e aproveitem o resort Mas não se esqueçam de quem deu esse presente Felicidades, meu soldado Yara se tornou o lugar melhor graças à morte de Carlos Monteiro Vocês demonstraram grande lealdade e coragem E provaram que merecem todo o meu respeito Este resort é meu presente para vocês Espero que aproveitem a grande honra E desfrutem de seu tempo aqui Parabéns novamente por esta conquista Incrível e histórica Atenção a todos os militares Achei você Os seguristas foram atrás dos alvos Mandantes para tentar me assustar E isso jamais Isso é pelo Carlos, desgraçado Espada, um já foi Os outros não estão aqui Filhos da puta, olha dentro do hotel Vê se encontra algum rastro Preciso desses putos mortos, Annie Todos eles Ok Ah, eu não sei não Eu tenho uma sensação que o pai não morreu Como eu vou discutir Sabe-o Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E não voltar? Tchau. 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 O que é isso? Cachorro 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 O pessoal vai ser teado com o mil Mas O terrorismo da sua A sua Cachorro 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 Ah 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 No Co- No No Abre o olho, Dani. Bom garoto, não me mata. Olá, perrito. O que é que ele chamou aqui, cara? Cadê ele? O cara fugiu, mano. O cara fugiu. 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 Toma. Toma. É aquela prepinga, tá fugindo Aí, Rojas, eu tenho uma tendência Ela tá rolando o peito aí da sua posição Mierda, valeu Isso é delicado Tô maluca, você mergisse com a minha merda Tenho notícias Dei tchauzinho pra com a minha merda que gostava de ficar pelos pão Ela tinha uns gostos peculiares Que vá pro inferno Mierda Mãe Aí não vai voltar não, vai, vai Cagão Mas dessa ele não escapa Agora pessoal, como aí? Voltou Já resolvemos, o que tava achando só um cachorro né? É um cachorro Não vai atrapalhar Já matou todo mundo, eu matei aquele primeiro porque ele ia caguetar Como esse aqui não vai, eu preciso matar ele, então ele ia ficar abusando de matar animal Então, vamos lá Tchau 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 Tranquilamente Tranquilamente Tchau 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 Aproveitar seus dias no resort, esqueçam algumas responsabilidades, vocês merecem essa generosa vida imensa. Bicho ruim. Vem aqui, oloso! Te achei. Bang bang. Caraca, como visto? A espada está feita. É sério? Sim. Todos para o saco. Todos elas. Dani, eu nem sei como te agradecer. Você fez justiça pelo meu pai. É mais do que isso. É como ele anda. É isso aí. Não tiro uma vírgula. Graças, Dani. Música 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 Eu podia ter passado sem essa Eu sei, eu te entendo E agora a gente vai A gente já ajudou o amiguinho Na verdade não tem missão nenhuma agora né Ah não, só Não, aqui é a Lola Então a gente já legalizou, vamos ver isso aqui Tem que liberar essa área aqui Para finalizar o vídeo Falta 2 minutinhos para acabar o vídeo Eu finalizo liberando essa área aqui Tchau 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 Oie! Dani! Ali! Meus veículos! Pia! Vai, isso aqui tem um tralbeiro. Isso aqui? Vamos lá. Ok, fica de olho, Dani. Aquela câmera não pode ficar ali. Não tem alguém por aí. Pega! O Lusso, aqui! Vai, garota! O Lusso! O que é isso? Pega! É uma mensagem com Leandro de Yara. O presidente... Vira esse, porra! Entendi. O Lusso, vem cá! O Lusso, vem cá! O Lusso, vem cá! É destruído a sua origem. Clara Garcia. Cortamos o mal pela raiz e deixamos o resto da liberdade pra apodrecer. Droga! Precisamos de mais soldados aqui. O que é isso? O que é isso? Tem um monte de gente amacada aqui até não subir o solo Ninguém aqui, tudo estranho Pega eles, o Lusso! Volta aqui! Apareceu Coisira né? O outro já está andando aí Ah, está ali! Caraca, o teto todo Caraca, a próxima! Cadê? Basta! Ah Esco.. Fui Oi Tchau, tchau. 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 Tchau.